Oi pessoal, eu sou a Jassi, seja muito bem-vindo ao canal. Se tu não for inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e bora pro vídeo. Gente, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer uma passada aqui, vou dar uma passada pela história do meu cabelo, da minha transição capilar, que perpassa por tudo isso. Quem não me acompanha no Instagram, vai lá acompanhar, porque eu fiz uma breve postagem nos stories sobre a história do meu cabelo com fotos. Então eu fui lá colocando fotos e explicando e escrito. Só que agora eu vou fazer em formato de vídeo, né? Porque teve gente que falou, ah, isso dá um vídeo. Então estou aqui, eu, fazendo esse vídeo. E eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, porque eu acho que vai ser demorado, tá? Então eu vou começar por uma foto. Essa foto aqui é lindinha. Quem é essa menina fofinha com esse bucechão e esse carão aqui? Gente, eu era assim, eu era a pessoa emburrada, que ficava assim, não ria pra foto, amassava flores, eu adorava amassar flores. Gente, essa xuxinha, eu acho que é uma foto do meu batizado. Sabe como é que é, né? Essa florzinha do tamanho da minha cabeça, quase. Aí, olha só, deixa eu passar pra próxima foto aqui, que é essa daqui. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos, se eu não me engano. E o meu cabelo já estava com química, tá? Minha mãe não sabe ao certo quantos anos ela começou a passar química no meu cabelo. Mas nessa foto aqui, meu cabelo já está com química. E eu já gostava de rir assim. Se vocês forem ver lá no Instagram, vocês vão ver que a maioria das minhas fotos eu estou de lado. Continuo com essa mania. E aqui eu já estou com sorrisinha. Nessa época aqui dessa foto, eu já estava treinada ali no Ai, menina tem que rir. Tem que estar sempre, né, bonitinha, cheirosa, arrumada. Não pode se sujar. Tem que estar rindo, tem que estar feliz. Então eu já tinha aprendido a rir pra foto aqui nessa época. Uma foto que pra mim é muito emblemática é essa foto aqui das minhas irmãs. Ó, nós somos 9 filhos, tá? Então, aqui nessa foto só estão as meninas. São 6 meninas e 3 meninas. E aqui só estão as meninas. Eu sou essa daqui mais alta, de camisa rosa e o cabelo curtinho. Cara, é muito importante dizer que essa foto aqui foi feita no Natal. Então, todo mundo, vamos rir pra foto. Minha irmã tá aqui embaixo, ó, desesperada aqui. Minha irmã está desesperada nessa foto aqui. E a gente tá sendo forçada a rir, basicamente. Porque é isso, né? Vamos rir pra foto. Mas nessa época aqui, eu tava rindo literalmente de nervoso. Por quê? Natal. O que a gente quer fazer no Natal? Quer ficar bonito, com a melhor roupa, melhor cabelo, melhor maquiagem, não sei o que, não sei o que. Eu tinha 12 pra 13 anos nessa foto aqui. E a minha mãe tinha feito o nosso cabelo. Tinha feito um monte de coisa, ó. Fez a trança da minha irmã. Fez trancinha na minha outra irmã, na Gô. Fez coisa no cabelo da gente. E ela foi e fez relaxamento no meu cabelo. Meu cabelo já estava com relaxamento. Aí ela falou, vamos dar um jeito nesse cabelo. Aí o que ela falou? Vamos passar ENE. Porque ENE é top. Aí eu falei, vamos passar. Então vamos. Só que o ENE, como todos sabemos, não é uma química que você passa e ela é instantânea. Eu não sei como se chama essas químicas. Que você tem que passar várias vezes pra ela poder fazer efeito. Sabe? O ENE é isso. E ela passou a primeira vez pro Natal. Que era pra uma festa e tal. Não alisou. O que ela fez? Progressiva. Deu errado, óbvio. Corte químico. Meu cabelo ficou cheio de buracos assim. E foi exatamente essa minha cara de sofrimento aqui. Tipo, eu tô rindo uma série de nervoso. Entendeu? E meu cabelo tava muito áspero. Eu lembro até hoje a sensação que era tocar nele. Tava muito áspero. Tava chorando. Tava terrível. Mas tinha que rir pra foto. Enfim. Né? É isso aí. Provavelmente a nossa história é muito parecida. A história de todas as meninas crespas e cacheadas. Que passaram pela sofrência de alisar o cabelo. Porque não era aceito o nosso cabelo tanto quanto é hoje. Ainda temos muitas, muitas barreiras pra poder transpor. Porém, comparado a 1990, né? Ah, essa foto é muito importante. Eu achei ela tão bonitinha. Tava muito estranha nessa foto, né? Mas fazer o quê? A gente não se acha bonitinho quando é pequeno. Ela é, assim, um marco na minha vida. Porque essa foi a primeira trança que eu coloquei no meu cabelo. Essa trança miojinho. Que provavelmente todo mundo já deve ter colocado. Vocês que tão me assistindo. Primeira trança que eu aprendi a colocar. Porque essa trança aqui foi depois do cortinho que eu tive da progressiva com o Enê. Que foi nas férias, né? Natal, férias. E aí quando eu ia começar as aulas, eu não queria voltar pra escola com aquele cabelo todo cheio de buraco. Eu tava cheio de buraco, assim, de corte químico. E eu tava me sentindo péssima e tal. Além do cabelo crespo não ser aceito, ainda tava cheio de buraco. Então eu falei, ferrou. Não tem essa de não vou pra escola, mãe. Eu tenho 13 anos, não vou pra escola. Não tem isso. E eu falei, mãe, coloca a trança em mim. Um material lá, miojinho. Só que ela não foi em casa no fim de semana. Ela foi trabalhar, alguma coisa assim. E eu fiquei esperando, esperando aquela aflição. Minha mãe não tá chegando, minha mãe não tá chegando. Tá anoitecendo, já é domingo. Ela é amanhã e ela não tá chegando. Falei, quer saber? Vou tentar colocar. Falei pro meu irmão, divide aqui pra mim porque eu não sei dividir atrás e tal. Aí ele foi dividindo, eu fui colocando. Vi que eu consegui colocar uma, consegui colocar outra. Quando eu vi, já tinha colocado. Só deixei um montinho aqui em cima. Um montinho assim, mais ou menos. Que eu não consegui colocar mesmo. Aí quando eu cheguei mais tarde da escola, minha mãe chegou, já tava dormindo. Ela nem viu. Fui pra escola de manhã, ela também não me viu saindo. Ela falou, o que que eu tô traçando o seu cabelo? Eu, toda boa lá, né? Aí eu falei que eu não tinha conseguido colocar aqui em cima. Ela foi e colocou o restante. Mas essa foto aqui é um marco muito importante pra mim. Bom, eu não tenho muitas fotos pra poder mostrar a passagem de tempo. Porque a gente não tinha câmera. Então era assim, ah, eu vou numa festa. O pessoal tira a foto e depois eles mandam as fotos pra gente. Revelar, porque antigamente era revelar a foto. Mas a próxima foto que eu tenho aqui de lembrança é essa daqui. Cara, essa foto aqui. Eu tinha uns 16 anos, se eu não me engano. Só fazia relaxamento no cabelo. Mas aí eu fazia escova e prancha sempre. Relaxamento, escova e prancha. Até que meu cabelo começou a ficar muito ralo. Dá pra vocês verem nessa foto de cima aí. Meu cabelo tá começando muito ralo. Eu usava um blush também desnecessário aqui. E meu cabelo ficava muito ralo. Pra quem relaxa o cabelo sabe que o seu cabelo fica mais claro. Eu não sei qual é a relação que a química... O que que a química faz no nosso cabelo que ele fica mais claro, tá? E aí eu pintava. Na foto de baixo é tipo, logo depois de eu ter pintado. Eu fazia o relaxamento, pintava e fazia escova e prancha. E aí eu era emozinha também, né? Quem não passou por essa época? Usava batom preto, lápis preto. Era isso aí. E essa franjona aqui básica da emo que tem que ter é o starter pack, né? Da emo. Franjona, lápis de olho e batom preto. Mas meu cabelo já tá bem comidinho aqui na ponta. Tem uma sensação que as pessoas que fazem relaxamento têm que é... O meu cabelo não cresce. Ou pessoas que fazem algum tipo de química. Mas não é que não cresce o cabelo. Ele cresce porque você tá sempre fazendo relaxamento. O cabelo cresce aqui na raiz, você vai lá e faz relaxamento. O problema pra mim era, toda vez que eu fazia relaxamento, meu cabelo quebrava um pouco na ponta. Então, tipo, ao mesmo tempo que ele ia crescendo, ele ia quebrando. Que aí cai nessa fase aqui, ó. Que eu já tinha 19, 20 anos. E aí eu fazia só relaxamento. Finalizava o cabelo com creme e fazia relaxamento. E na foto de baixo, eu coloquei alongamento. Justamente por essa questão. De que eu queria ter cabelo comprido, mas ele nunca crescia. Mas não é que não crescia. É que ele quebrava nas pontas. Essa raiz aqui já tá super esticada. Meu cabelo já tá super detonado. Aí eu resolvi cortar. Eu falei, bom, vou tirar essa ponta toda rala que tá aqui, né? Fiz esse corte aqui. Bem diazinha. Retão aqui, retão aqui. Passei o chanel. E falei, vou ficar só na escova e prancha. Foi ali que eu falei, vou parar de passar aqui. Parei de passar aqui. Só que vocês tão vendo aqui nessa primeira foto que minha franja tá meio estranha, sabe? Ela tá meio... Sabe por quê? É uma parte ali do cabelo que não dá pra alisar. Que é a raiz. Eu tava começando a ficar 4C, precisando ficar crespona. E não adiantava fazer só a escova e prancha. Quem é leigo pergunta, ah, mas por que vocês faziam relaxamento e ainda assim fazia escova e prancha? Porque, cara, pra mim a textura de cabelo não adiantava fazer só a escova e prancha. Porque a escova e prancha pra mim é o blowout, sabe? Eu faço, passou um vento, meu cabelo já volta ao normal. Porque ele não funciona só assim. Então tem que fazer o relaxamento pra minha textura mudar. Ficar mais lisa, mais maleável. Pra depois fazer a escova e prancha. E aqui, como eu tinha parado de fazer relaxamento, tava só na escova e prancha. Foi... Era muito difícil ficar nessa textura aqui. Eu tinha que ficar fazendo prancha toda hora, tá? Esse aqui foi só pra uma foto. Depois eu prendi o cabelo porque passou o vento e... Enfim. Aí, nessa época aqui também, eu coloquei alongamento. Mesmo alongamento que eu tinha cacheado, eu peguei, pranchei ele e coloquei ele liso. Aí ficou assim. Fiquei muito Thaís Araújo. Que foi, inclusive, na época da novela. Acho que era Cobras e Lagartos que a Thaís Araújo usava aquela franjona. Aquele cabelão. Aqui já tô chegando mais perto do meu primeiro... Não o primeiro BC. Porque, enfim, BC pra gente é o quê? Cortar a parte com química do cabelo. E durante a minha vida eu fiz isso várias vezes. Porque eu já tive alguns cortes químicos, então... Mas aqui eu já tinha entrado em transição com o intuito de deixar o meu cabelo natural. Na real, nem era deixar o cabelo natural. Era deixar o cabelo cacheado, né? Que a gente cai direto na ditadura do cacho perfeito. E aí, foi aqui que o meu erro começou. Meu cabelo tava em transição. Então, a parte da ponta tava muito fina, muito fina, muito deteriorada. Eu comecei a fazer texturização. Usei uns bigodinhos muito grandes. Que era, tipo, dessa largura que sim do meu dedo. E enrolava o meu cabelo todo dia antes de trabalhar. E tirava de manhã. Isso aqui eu tava indo pro trabalho. E aí, meu cacho nada a ver com isso aqui, né, gente? Eu nem sei que tipo de cacho é esse aqui. Um 3A? 3B? Não sei. Mas é bem maior do que o meu cabelo. E eu ficava assim, mano... Só achava chato. Porque todo dia eu tinha que fazer... Todo dia não. Tipo, demorava uns 3 dias pra texturização sair. Mas aí eu tinha que repetir o processo. Eu já era um saco terrível. Eu comecei a me incomodar porque eu saí de uma coisa que era... Não posso molhar o cabelo porque eu fiz relaxamento. E que eu fiz progressiva. Tô de prancha e escova, não posso molhar o cabelo. Posso pegar uma chuva, não pode acontecer nada. Pode cair uma gota d'água no meu cabelo. Pra essa da texturização, que é o quê? Não pode molhar o cabelo do jeito nenhum. Porque se você molhar o cabelo, adeus texturização. Não é isso que a texturização é? Você texturiza e ele fica seco com a texturização. Se você molhar, já era. Tem que fazer de novo. Eu fiquei muito irritada com isso. Porque eu sou uma pessoa muito impaciente, tá? Embora não pareça. E aí o que eu fiz? Cortei. Eu falei, vou cortar, gente. Porque não adianta. Não tenho paciência pra essas coisas. Mas só que, tipo, como eu sabia colocar trança em mim mesma. Já tinha... Não sei se eu já tinha começado o canal. Ou já tinha começado o canal. Colocava trança em mim mesma. Então eu falei assim, ah, gente. Eu fico só de trança. Porque essa época aqui da texturização foi muito curta. Foi um período muito pequeno. Porque eu enjoei e botei trança. A gente fica naquele período, né? De não se aceitar, de olhar assim. Não se gostar muito. E comecei a tirar e colocar trança. Colocar e tirar, colocar e tirar. Eu falei assim, bom. Já que eu fico colocando e tirando trança. Por que que eu tô com essa porcaria desse cabelo aqui podre, né? Porque o cabelo já tava podre. Aquele cabelo que fica com... A dependência química real. Porque se você não passar nada. Nenhuma química. O cabelo começa a ficar quebrando. Então. Aí eu comecei a colocar trança com o meu cabelo. Meu cabelo tava até aqui assim, mais ou menos. Mas só que era tudo de química. Então eu falei assim, vou passar a tesoura. Passei a tesoura e fiquei com o cabelo desse tamanhozinho aí. Que tá na foto. E aí ele ficou natural. Por pouco tempo. Por quê? Pressão estética. Disseram. Por que você não cacheia? O seu cabelo não tem cacho? Vá lá fazer uns cachos nesse cabelo, gente. Porque cacheado seria mais bonito. Eu saí daquela do liso. Que é mais bonito. Por o cacheado que seria mais bonito. Ou seja, até um padrão pra você ser natural. Tem, sabe? E aí eu caí nisso. Infelizmente, relaxei o cabelo de novo. Não era o meu intuito. Meu intuito era ter o cabelo natural. Mas quando eu descobri que ele era mais crespo do que as pessoas aceitavam. Eu acabei relaxando. Foi quando eu fiz esse relaxamento. Eu fiz com a minha amiga. E aí, ó. Ficou com os cachinhos na ponta. Meu cabelo ficou um 4A, 4B. E ali tava mais próximo do meu cabelo. Porque a texturização, querida. Não tinha nada a ver com o meu tipo de cacho. E eu achava que o meu cabelo ia ficar daquele jeito. Tanto é que quando eu fiz o BC, eu fiquei frustrada. Porque não era daquele jeito que ficou o meu cabelo, sabe? Aí ele ficou desse jeito aqui. Eu falei, pô, top. Agora eu tô maravilhosa. Agora que as pessoas tão dizendo que o meu cabelo tá bonito, né? Porque é as coisas que passam na nossa cabeça. As pessoas tão me elogiando. Tão falando, nossa, que cachos bonitos, né? E a gente tá ali, belíssima, dizendo que sim. Eu tô bonita porque o meu cabelo não está cacheado. Não é mesmo? Ledo engano. Depois de um tempo fazendo relaxamento, meu cabelo começou a farofar aqui em cima. Que nem nessas fotos. Vocês conseguem ver? Que ele tá meio ralo em cima, sabe? Então eu já comecei a falar, poxa, não dá. Não dá. Meu cabelo já tá começando a fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Eu ia passando química. Ele ia quebrando na ponta. Então não saía do mesmo tamanho. Aí eu falei, putz, que merda que eu fiz. Não era pra poder ter relaxado o cabelo. Agora tá no mesmo processo, que é cresce na raiz, quebra na ponta. Aí eu falei, por quê, senhor? Por quê? Foi aí quando cheguei em 2017 e falei assim, vou cortar o cabelo. Por que que eu tô com esse cabelo meio bugado? Eu entrei na transição de novo, só que eu deixei o cabelo crescendo. Aí ele foi ficando ralo na ponta. Eu fui, pá, cortei essa foto aí. Essa de cima foi recém cortada. Eu tinha cortado e no dia, uma semana depois, eu tirei essa segunda foto, se eu não me engano. Mas aí eu dei uma garfadinha pra ele poder ficar maior. E aí eu já tava me sentindo belíssima. Não era aquela sensação que eu tive lá atrás, a primeira vez que eu cortei, sabe? Que eu falei, putz, que cabelo é esse? Não, já era uma questão diferente. Porque eu já era outra já, assim. Eu já era outra pessoa. Eu já tinha lido sobre a minha estética. Já tinha visto pessoas que nem eu, que usam cabelo crespo. Que se acham bonitas com cabelo crespo. Então, foi totalmente diferente a aceitação. E aí em 2017, foi o meu último BC. Agora a gente tá em 2019. Meu cabelo tá natural já, então, há dois anos. Que a gente tá em abril. Foi em abril de 2017 que eu cortei. E nunca me senti tão belíssima, gente. Belíssima. Sem me prender a corrente, sabe? O que eu tenho pra dizer aqui é... Se você tá fazendo alguma coisa, porque as pessoas estão dizendo que você não fica bonita de outras formas, não é a forma certa de fazer. Tem que fazer alguma coisa porque você quer fazer. Seja, sei lá, você quer alisar o cabelo, você quer usar aplique, você quer pintar o cabelo descolorir, pintar ele de várias cores. Sei lá, fazer um arco-íris na sua cabeça, mano. Isso é você contigo mesmo. Porque só quem sabe de você, o que você gosta, o que você sente, é você. Que não adianta a gente pegar todas as críticas, todas as opiniões, todas as críticas destrutivas, disfarçadas de opinião, sabe? Dados pela nossa família, pelos nossos amigos, qualquer tipo de pessoa. E a gente interiorizar aquilo como se fosse verdade. Pra você, só vai funcionar o que você sente. Porque não adianta a gente pegar o que dizem que é bonito, o que dizem que é perfeito pra você, que você vai ficar daquele jeito, você vai ficar bonita. Você não tá se sentindo bem daquele jeito, você só tá fazendo porque tão dizendo que é aquilo. Tá, gente? Então, não vamos fazer. A partir do momento que eu cheguei e falei, putz, eu tô me sentindo bonita assim, e nada mais do que as pessoas disserem vai me afetar. Óbvio que afetou de algumas vezes, porque eu não sou de ferro, sou uma pessoa como você. Eu sofro também com diversas questões. Foi muito difícil pra mim passar por esse processo, até entender que a minha beleza também vale, sabe? Também é válida. Também é um tipo de beleza. As belezas estão diferentes. Elas não precisam entrar num padrão. Elas não precisam ser uma beleza lisa. Elas não precisam ser uma beleza cacheada, uma beleza de cabelo liso. Ou ter cabelo, sabe? Pode ser uma pessoa careca. Cara, existem vários tipos de beleza. E aceitar o nosso tipo de beleza é essencial pra nossa autoestima. É essencial pra gente se sentir bem. E se você tá fazendo alguma mudança em você, no seu corpo, ou seja, tem gente que faz cirurgia, tem gente que faz muitas coisas mais invasivas até, do que cortar o cabelo, relaxar o cabelo. Se você tá fazendo porque as pessoas estão dizendo, isso não é uma coisa boa, tá? Então é muito importante a gente se valorizar primeiro, a gente saber do que a gente gosta, como a gente se sente bem, pra depois a gente ouvir as pessoas. E aí a gente vai pesar pra ver se aquela opinião realmente vale pra nós ou não. Nem toda opinião vale, até de pessoas da nossa família. Então abre bem o olho, porque é muito perigoso, tem muitas questões envolvidas. Se você tá passando por uma transição, tenta entrar em grupos de transição, conversa com pessoas que estão passando por esse momento. Eu não digo que, ah, o auge da transição é você pegar e assumir seu cabelo natural. Eu não digo isso. Porque tem gente que entende muito bem toda essa problemática da cachocracia, que é quanto mais crespo o seu cabelo, mais desvalorizado você é. Então se ele for mais cacheado, se ele for mais liso, você vai sendo mais aceito. Tem gente que entende muito bem essa problemática, e mesmo assim fazendo toda a sua análise, ainda, sei lá, quer alisar o cabelo, quer usar uma peruca, quer fazer isso, quer fazer aquilo. É de cada um, não tem uma regra. A única regra pra você é o que você sente. Eu não posso ditar nada pra você, tá? Eu só quis dividir aqui com vocês um pouquinho da minha história. Eu espero que tenha sido legal pra vocês. Eu tava procurando essas fotos aqui mó tempão, pedi pra minha mãe, pedi pra todo mundo lá, me manda foto, me manda foto. E aqui no final eu vou deixar um monte de fotos pra vocês, pra vocês verem como era o meu cabelo, todos esses anos que passaram aí, tá? E me siga lá no Instagram, se você não segue. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, dá o seu like, faz aquilo tudo que a gente, youtuber aqui, fala pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!